Olá, esse é o Márcio Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é o sistema prisional. O sistema prisional brasileiro, criticado até mesmo pela ONU e até pelo próprio Francisco, apresenta alto índice de superlotação, dentre vários outros problemas. Mas para aprofundar conosco esse tema, nós convidamos duas pessoas superimportantes nessa área. O Diácono Ademir Silva, que é da Pastoral Cacerária, que já vem desenvolvendo um trabalho desse tipo há décadas. Muito bem-vindo, Diácono Ademir, Pensando Bem. E o juiz Cláudio Rendeiro também, que tem um trabalho nesse campo da ressocialização e vai relatar para a gente um pouco daquilo que é o seu trabalho no sistema judiciário. Muito bem-vindo, Cláudio Rendeiro, Pensando Bem. E você pode participar também pelo WhatsApp no 8802-3444. Repetindo, 8802-3444. Lembrando que o WhatsApp já está com o seu sistema normal, você pode encaminhar a sua mensagem para a gente. Padre Bruno, vamos logo à primeira questão sobre o sistema carcerário brasileiro. É o Dr. Cláudio Rendeiro, que não gosta de ser chamado de doutor, mas apenas de Cláudio. Eu não tenho doutorado. Quando eu tiver doutorado, eu vou dizer, olha, já pode. Qual é o maior problema do sistema penitenciário no nosso querido Brasil e no nosso querido Pará, Cláudio? Pois é, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, esse programa tão pertinente. E aqui é ao lado do Diácono Ademir, do Francisco e do Padre Bruno, que é uma referência nesse Estado. Eu, adolescente, associava a sua imagem com a campanha do Emaús, né? E eu diria que são dois problemas crônicos que o Brasil tem com a questão carcerária e que o Pará é só um recorte disso. Dois. Primeiro, a superlotação, aliado a um local de aprisionamento sucateado. Então, quando você tem muita gente preso no mesmo espaço e esse espaço, ele é completamente inadequado. Quando eu digo inadequado, eu estou dizendo inadequado mesmo, fora do mínimo descrito por todos os tratados, convenções e leis que o Brasil se propôs e assinou. No mínimo da dignidade possível. Abaixo da dignidade. Aliás, abaixo, tremendamente abaixo da dignidade possível. E o mais triste, esses dois, essa superpopulação carcerária, num espaço carcerário que eu abatizei de altamente sucateado, com uma política de lei e ordem que fomenta na população e até naquelas pessoas de bem a cultura da prisão. Que é o nosso maior problema. Nós temos no Brasil uma cultura do aprisionamento. As pessoas acham que o direito penal, ele vai resolver. Pode? Nós vamos conversar depois. O que vai resolver é aumentar presídios. Aumentar presídios. E outra coisa. Aumentar pena, aumentar crime. Vem muito bem aquilo que você falou. Para dar os dados concretos do nosso estado, em março de 2017, são 14.798 presos pelo sítio. Capacidade carcerária é apenas para 8.600. Para termos uma ideia, em 1995, nós tínhamos 1.995 presos com capacidade carcerária apenas de 722 em 7 unidades prisionárias. Depois, em março de 2017, a capacidade carcerária é de 8.600 e com aumento, portanto, de 1.108%. Exatamente. E temos 45 unidades carcerárias. Isso vem mostrar cabalmente tudo aquilo que você, Cláudio, acaba de falar. Prisão. Mais prisões e mais prisões. Daqui a pouco, Ademir, nós teremos os nossos jovens com a idade penal rebaixada para 16 anos. O que vai acontecer com esses nossos jovens? Ademir. Eu penso que as nossas autoridades, com essa intenção de abaixar a maioridade penal, é o cúmulo da irresponsabilidade. Porque se hoje o nosso sistema penal já não dá conta dos presos que tem, sem contar, acho que o doutor Carlos pode confirmar, os mandatos de prisão que não são cumpridos por falta de vaga nas casas penais. Então, isso aí é o cúmulo da irresponsabilidade, mesmo porque as nossas casas penais hoje não estão preparadas para isso. E há uma realidade muito importante aí, que hoje 78% da população carcerária está na faixa etária de 18 a 28 anos. É, nós vamos entrar um pouco nesse ponto também. Vamos ver justamente vários aspectos da nossa população carcerária. Mediabilidade, educação, escolaridade, raça, tudo isso mostra o quanto nós estamos tremendamente abaixo de um nível mínimo de dignidade com que as pessoas que tiveram problema com a lei, com a justiça e tudo, estão atravessando. E até se o senhor me permite, ao contrário de reduzir a maioridade penal, que as nossas autoridades, sobre todos os níveis, de municipal até federal, deveriam se preocupar com a implementação de políticas públicas adequadas, que numa prevenção, que tem a prevenção primária, secundária e terciária. Quer dizer, numa prevenção primária, quer dizer, contribuir para que esses riscos do ingresso do adolescente, do jovem no mundo do crime, ele diminua cada vez mais. E se não fizer isso, quer dizer, escolha em tempo integral, saúde, educação, trabalho, que a nossa realidade hoje, a tendência, ela é cruel, e a tendência é piorar cada vez mais. Há 25 anos atrás, quando nós estávamos a passar a carcerária aqui em Belém, a média de idade da comunidade carcerária é há 50 a 60 anos. Hoje em dia, a gente entra numa casa penal, é só jovem, 18, 20, 21, 22, e a tendência é piorar. Tem os dados seguintes, veja bem. De 18 a 24 anos, quase 36% dos preços, nessa faixa etária. De 25 a 29, 28,5%. Um total entre 18 e 29 anos, de 54%. Nós temos uma população carcerária extremamente jovem. Extremamente jovem, extremamente vulnerável em todos os sentidos. O que a gente vê é que, na verdade, é uma população que já estava marginalizada. Até antes de entrar no cárcere, ela já estava fora dos bens e dos serviços do Estado. Então, tem um psicólogo que faz um trabalho no Rio de Janeiro sobre isso, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz que, às vezes, a maioria das vezes, no Brasil, a criança pobre, ela nasce e não tem um hospital digno, ela cresce um pouquinho, não tem uma escola digna. Por ela não ter uma escola, ela não concede um emprego. Então, ela não conhece o Estado protetor. E a primeira vez que ela tem contato com o Estado é através do aço, é através da algema. Então, o Estado, ela conhece, é como se o Estado dissesse, ah, ela é invisível para o Estado. E quando ela comete um crime, o Estado enxerga, ah, eu tenho um lugar para você. Ah, você existe, né? Eu tenho um lugar para você. E aí a gente precisa parar, porque nós temos um problema muito sério do Brasil, achar que a criminalidade, ela está associada com a pobreza. Não, não é? Você, a Ana Cláudia Pinho, que é professora, promotora e pesquisadora do assunto, ela diz que, na verdade, não é a pobreza que escolhe a criminalidade. É o processo criminológico que vai, na pobreza, escolher o seu público. Na verdade, todos nós cometemos crime. E está em situação de vulnerabilidade, né? Todo mundo comete crime. Mas o processo criminológico que nós vivemos, ele vai escolher um público, porque o direito penal é simbólico. E a gente não se dá conta disso. E a gente vê uma pessoa, uma dona de casa, um senhor de idade, querendo mais prisão. Eu, quando eu fui juiz da pena de várias alternativas, quando eu cheguei na capital, eu fui da pena de alternativa, que é uma alternativa maravilhosa. Você pega países como a Austrália, que 30% só tem pena de alternativa. As penas são fora do cárcere. Cárcere, menos de 30%, 70% pena de alternativa. Você vê a Holanda e aplica a pena de alternativa e está transformando presídios em hotéis, né? Está disponibilizando para iniciativa privada, para transformar presídios em hotel, porque não usa a prisão. Então, a gente tem uma série de equívocos. A gente acha, ah, porque a gente associa pobreza com criminalidade, droga com criminalidade. Na verdade, a diferença social, a diferença social é que gera violência. E a gente não se dá conta disso e tem o zachismo. Então, a gente quer sempre, a sociedade sempre quer uma resposta e essa resposta tem que ser penal. Eu era da pena alternativa, recebi um telefonema de uma senhora e só queria falar se fosse com o juiz. E eu disse, diga, senhora. Ela disse, eu estou muito indignada. O senhor é o doutor Cláudio Rendeiro, o senhor é juiz da pena alternativa, eu disse, sou. Pois é, porque a moça que deu um tapa na cara da minha filha está trabalhando na escola Bosque. E não está presa. Você vê a revolta. Aí eu até fiz uma associação com a medicina para ver se ela compreendia. Eu disse, senhora, igual como nem toda doença justifica uma internação, Nem todo crime justifica uma prisão. Existem outras formas mais inteligentes, mais econômicas, mais eficazes. A moça que bateu na sua filha, ela está fazendo prestação de serviço à comunidade na escola Bosque, uma carga horária tanto trabalhando de graça, prestando serviço pagando a pena dela. Mas a cultura de prisão era tão forte que na cabeça dela a moça tinha que estar presa. E nós reproduzimos isto. Outro problema é todo mundo se sentir com autoridade para falar de direito penal. Eu estava... o Salo de Carvalho, ele é um grande criminalista, criminólogo, na verdade. E ele disse que ele estava no aeroporto e um senhor estava falando da minoridade penal. Mas tem que diminuir mesmo. Veja só, se a pessoa já pode dirigir, se a pessoa já pode votar, se já pode tirar título de leitor, se estão querendo ir, dirija, se já pode fazer isso, já pode fazer aquilo, então também pode responder por um crime. O senhor não acha? Ele já pode ser preso. Aí ele perguntou o Salo de Carvalho e disse assim, qual é a sua profissão? E disse, eu sou médico. Ele disse assim, o senhor ficaria incomodado se uma pessoa que não é médico dissesse para o seu paciente qual é a doença, qual é o remédio, qual é o diagnóstico, o que ele deve ter curado, qual o exame que ele tem que fazer. O senhor estranharia? Ele disse sim, com certeza. Ele disse, pois é, porque eu sou criminologista. E para mim o senhor está equivocado. Mas as pessoas se sentem no direito, né? Porque pulsa todo mundo. Agora na internet está uma febre, né? São os juristas do Facebook. A pessoa faz um verdadeiro tratado metendo pau na Justiça do Trabalho, em qualquer outra área. E a mídia, então? A mídia fomenta, né? A mídia fomenta, infelizmente... A grande mídia, não é essa a mídia. A grande mídia, ela fomenta. A grande mídia, ela fomenta tanto essa cultura da prisão e esse terror à pessoa que está presa. Um dia desse eu fiquei assim, abismado. Eu ainda era da vara de execução penal e vi uma cena assim, parece que de Hollywood. era em Castanhal, um desses programas da tarde. Lá vem, lá vem ele. Olha agora, está saindo. Está saindo, está aqui. A polícia já está esperando. Agora ele vem. E aí fica a população. Isso quando não é uma armação, não é um teatro. E vem aí, vem um rapaz que era foragido da colônia penal. Então, assim, ele saiu de cena temporária, não voltou, estava na casa da irmã dele, não estava cometendo nenhum crime, mas ele era um foragido, ele foi recapturado. E aí a mídia reproduz isso. A mídia reproduz um assalto com refém que a população pensa que é o quarto, um pai, ele pensa que é o espetáculo do crime, né? O pai, ele acha, ele fica com uma sensação psicológica que é a janela do quarto da filha dele e que é a filha dele que está sendo sequestrada de tão real. E aí ele começa a reproduzir. E a gente começa a não trocar lente e fazendo esses equívocos. Um outro equívoco grande que contribui é o Brasil ter esse problema de qualquer fato social que fere determinadas pessoas, porque, por exemplo, no Jurunas, no Guamá, se mata todo dia, na terra firme se mata todo dia. Mas dependendo de quem se morre, no Bengui, todo dia. Dependendo de quem se morre, aí começa toda uma campanha para diminuir a minoridade, para aumentar a pena e para tornar mais difícil os benefícios garantidos pela lei de execução penal. Admitem, muita coisa para acrescentar aí. É. São muitas inquietações, né? Na contramão, exatamente. A maior inquietação da pastoral carcerária, a gente se identifica muito com o doutor Collin, porque ele tem essa filosofia humanista, não anti-punição, mas humanista, porque... Anti-encarceramento. Exatamente. É aí que a gente entra também, que a pastoral carcerária está desenvolvendo um programa desde 2014, que é pelo desencarceramento. Só que quando se fala de desencarceramento, não é simplesmente a impunidade. É como o doutor Collin falou. Tem situações que não precisa de aprisionamento. Mas a cultura do aprisionamento é tão forte. A pena alternativa, eu digo... A pena alternativa... Tem um slogan... A pena alternativa não... Tem várias maneiras de responsabilizar com o slogan. A gente diz que a pena alternativa, ela não pune menos, ela pune melhor. Exato. Porque ela tem uma proporcionalidade, uma proporcionalidade que já era pregada lá... É uma punição corretiva. E o resultado é melhor, mas... Por exemplo, que inclusive devolve para a sociedade muita coisa que foi tirada da própria sociedade, através da pena alternativa, através do diabo. Ela devolve e o cumprimento da pena alternativa... A gente já está tirando... Pode falar já, dois minutinhos. É bom termos... Não, isso é muito bom. Então, a nossa posição com relação ao desencaçamento é justamente a partir daí. A questão da política das penas alternativas, que justamente... Para evitar situações, como o doutor Claudio colocou, que não necessariamente a pessoa tem que ser presa. Às vezes, pequenos forços, situações que podem ser substituídas por serviços, prestação de serviços da comunidade, enfim. A pessoa logo é aprisionada. Então, a questão do desencaçamento passa por aí. Apenas alternativas, envolvendo tudo isso, prestação de serviços da comunidade... No outro bloco, vamos falar uma declaração que vai chocar. E aí, o que acontece? Teve um caso, por exemplo, já há alguns anos atrás, que uma menina foi presa roubando uma lata de goiabada. Custava R$ 2,50. Ela passou presa há seis anos. Custou, parece que na época, R$ 6 mil e poucos reais ao Estado. Então, quer dizer, são situações absurdas, que... Mas a sociedade... A gente vê na televisão, justiça... Justiça é sinônimo de prisão, não é isso? Queremos justiça, queremos justiça. Encarceramento. Mas tudo isso aí, impulsionado, às vezes pela própria mídia, problemas marrons, e pensa marrom... Entendendo a justiça como encarceramento. Exatamente, e pensa marrom, que o camarada é digno, não vou citar o nome por questões éticas, o camarada diz, não, eu não sou a favor da pena de morte, mas o que você faria? Já sugerindo, né? Mas a gente vai voltar no segundo bloco. Temos muita coisa ainda para conversar. Então, nós vamos para um breve intervalo do Pensando Bem, lembrando que você pode participar pelo WhatsApp através do 988023444. Estamos falando hoje sobre o sistema penitenciário, e você está aqui conosco, essa participação super importante, nesse bate-papo. Voltamos para um breve intervalo. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, hoje falando sobre o sistema carcerário. Nós temos, além do Giacomo Ademir e do juiz Cláudio Rendeiro, aqui participando desse programa, falando sobre essa temática, também vamos ter uma participação especial, surpresa, que não vou revelar agora no programa. Mas, Padre Bruno, vamos continuar então com o nosso papo sobre o perfil dos encarcerados e tantas outras questões. O Cláudio estava falando alguma coisa no primeiro bloco que eu considero que poderíamos caracterizar da seguinte maneira. Não é só na prisão, que é o encarceramento. Existe todo um processo de exclusão. O cárcere é a forma de exclusão daqueles que são os incômodos. Mas há a exclusão. Eu vou dar aqui, para o ministro de conversa, os seguintes dados, Cláudio e Ademir. E você que está assistindo. Quem são os presos? Entre analfabetos, entre alfabetizados apenas, e com o ensino fundamental incompleto, são quase 68%. Isto é, essa rapaziada que hoje está atrás das grades, ela esteve atrás da dignidade que todo mundo deveria ter desde criança. 90% das nossas crianças idade de creche estão fora das creches. Ora, o que nós podemos esperar? O que nós podemos esperar desses jovens que vivem em periferias totalmente abandonadas, sem saneamento, sem condições mínimas de uma vida digna? Cláudio, a palavra é sua. Pois é, um dia desse, uma vez eu estava, acho que o Ademir também estava, estava dando uma palestra para os oficiais da Polícia Militar. O tema era, era na semana da fraternidade, na campanha da fraternidade, ainda com, está no Rio de Janeiro agora, que nós fizemos, ele me levou para fazer um monte de coisa, eu já estava ali. Hein? É, eu estava vendo já a coroinha, mais uma palestra já viram a coroinha, todas as igrejas falando, e foram na Polícia Militar, ele me convidou para a cúpula da Polícia Militar, e eu dizia, olha, a gente tem que pensar o que a gente está combatendo, vocês, policiais, se estão combatendo o criminoso ou a criminalidade. Porque combater o criminoso é muito fácil. Lá, eu, pelo menos no meu computador, já tenho mandado de prisão, só imprimir, ir na terra firme, ir no benguí, ir na... fazer a rapidez, e ir trancafiar, isso não é tão difícil. Isso é combater o criminoso, e aquele criminoso que o Estado consegue pegar, porque nós não temos rede de malhadeiras para pegar peixe grande, só peixe pequeno. Mas, vamos combater a criminalidade? Como é combater a criminalidade? É vendo a questão de creche. Como estão essas crianças nas ruas, lá na terra firme? Então, é só... Nós temos uma equação aí de pronto. Quando o senhor me diz que mais de 80% de quem está preso no Brasil está preso porque cometeu crime contra o patrimônio, ou... ou mais entorpe a sente, crime contra o patrimônio, ele vai do simples furto de um celular, de uma receptação, até a sua forma mais vil, e seria o latrocínio, que é a morte para se apropriar. Então, 82%, mais de 82.53%. Crime contra o patrimônio. Então, o Código Penal tem do artigo 121 ao 364 ele fala de crime. O crime contra o patrimônio é um capítulo. 80% de quem está preso está preso por crime contra o patrimônio, mas entorpecente, que mesmo não sendo um crime patrimonial, ele tem uma viés patrimonial, porque ele tem um plano de fundo financeiro. que não são os grandes traficantes. Nossa, eu estou vivendo isso hoje na minha nova vara e vou explicar uma realidade muito triste. Então, o que é que nós temos? Cadê a política de geração de emprego e renda, já que quem está preso está preso por conta de crime contra o patrimônio e se tem tantos outros. Você tem uma ideia, Padre Bruno, Francisco, de Acomdemir, eu fui criada recentemente a quarta vara do Tribunal do Júri, é uma vara de homicídio, são quatro juros de crimes, mas a maioria é homicídio. E a minha vara recém-criada, ela nasceu com todos os homicídios de Mosqueiro, Icoraci e Oteiro. Formaram a quarta vara. Três índios, né? É. Formaram a quarta vara. Depois, eu estou no moratório, depois eu vou receber processos de Belém. Então, eu fiquei em mil processos, mil e um pouquinho de processos, sobretudo, Icoraci e Oteiro e Mosqueiro. Eu fiquei abismado, sabe? foi homicídio, a minha vara é de homicídio, tá? População extremamente jovem e 90% dos crimes que eu tenho de homicídio na quarta vara é execução por tráfico de drogas. E o mais triste, são jovens se matando, o médio e o grande traficante não aparecem, né? Porque ele, olha, vai lá e mata o fulano, ele não está entregando, ele está pisando na bola, então vai estar no bar, mata, tudo é execução, não tem testemunha, a testemunha sabe, mas não vê. E o dado muito interessante e triste é que este jovem que é réu neste processo, um ano depois, alguém vem e o mata. E ele passa a ser vítimo, o processo é extinto pela morte. Então nós temos uma população jovem se matando e nós estamos perdendo os nossos jovens para o tráfico. E a situação das execuções, dos extermínios, no caso? Para não falar das milícias? Aliado às milícias? Às execuções. Porque quando eu era da execução penal, eu não usava e era muito criticado, foi assim, muito, muito complicado o estresse, eu não usava onde eu tirava o jovem do semiaberto e ele migrava para o aberto domiciliar e eu dava uma interpretação que era uma faculdade do juiz e deixava de usar, de colocar um tornozuleiro eletrônico. Eu não deixava, não era por pena, não era para passar a mão. É porque quando acontecia algum fato contra um policial, o jovem de periferia estava de monitoramento eletrônico, era o alvo mais imediato. Nós tivemos um episódio em 2014, novembro de 2014, que foi muito triste, onde vários jovens foram mortos. Então, é um problema muito sério essa questão aí do... E aí, o que a gente vê? Aquilo que o Leonardo Boff diz, é impossível, às vezes, se ganhar essa guerra. Por quê? Porque nós temos um crime organizado e um Estado desorganizado. E o desorganizado nunca vai ganhar o organizado. Então, enquanto o Estado... Se não tiver políticas públicas imprimentes... E como seria o sintoma de um Estado organizado, na sua interpretação? Olha, eu acredito que assim, você tem que investir no social. Nós temos um Estado que está totalmente fragilizado, não dá para entrar nesse tema, onde essa crise econômica... Mas o que nós estávamos falando é consequência. Consequência, com certeza. Eu acredito que é investir numa política... A consequência é mais cruel. O projeto que eu coordeno, que não é meu, foi pensado pelo CNJ... É bom o senhor falar um pouco desse projeto, começar de novo. O projeto começar de novo. O projeto começar de novo, ele surgiu no CNJ e ele foi abraçado por todos os tribunais de justiça do Brasil. Engraçado que, antes do projeto surgir, eu já tinha levado a ideia para o tribunal, o tribunal entendeu que não era a responsabilidade do Poder Judiciário cuidar de preso, cuidava de processo e em cuida de preso é o executivo. Depois o CNJ veio e disse que sim, a responsabilidade do Poder Judiciário olhar, porque se eu sou juiz... CNJ. Conselho Nacional de Justiça, é um órgão fiscalizador do Poder Judiciário. Se eu sou juiz e percebo que eu estou tendo muito processo de lesão corporal porque está tendo acidente de trânsito na rua A, uma rua B, eu preciso mandar um ofício para o Detran para dizer se não tem... É papel sim. O juiz ele tem uma função política de mudar uma realidade. Então, ao invés de você ficar só condenando, 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 mas vem cá, qual é o problema desse sinal de trânsito aqui? Qual é o problema dessa rua? Qual é o problema? Então é essa a ideia do projeto começar de novo. É o Judiciário chamar um pouco para si, repartir essa responsabilidade e eu digo o projeto começar de novo, ele tenta criar uma rede, uma rede de direitos humanos com parcerias públicas e privadas para que a gente possa estender a mão para aquela pessoa que está encarcerada ou que já saiu do cárcere, mas ainda está sob a custódia do Estado e, no caso, o alivramento condicional. E é interessante que o projeto, ele não vai inventar roda, ele quer a roda e você já tem. Por exemplo, quando eu vou no SEBRAE, eu digo, você trabalha com o quê? Com empreendedorismo? Tá? Então, bora fazer uma turma de empreendedorismo para bater essa aí para o pessoal que está aqui de envelhecimento condicional? Tá? Então, ele não precisa, eu digo, é fácil participar do projeto e cada um participa com quem sabe. Se eu vou numa câmara de vereadores, como nós já fizemos uma campanha e fomos em 15 câmaras de vereadores, vocês trabalham com o quê? A gente faz lei. Então, bora fazer uma lei que quando uma empresa ganhar uma licitação é para construir uma escola pública que 5% da mão de obra seja dos cadastrados no projeto, entendeu? Então, é sempre assim, eu vou no SESI, eu vou no SESC, eu vou empresário e nas parcerias, agora o tribunal, ele tem, nós temos, começamos com oito, hoje nós temos 25 jovens do regime semi-aberto, aberto e agora de juramento condicional que trabalham no projeto de digitalização do acervo do tribunal, acervo morto, ganhando um salário domínio bolsa. Você está dizendo com todas as letras que a prisão não ressocializa ninguém. Não ressocializa, a prisão, isso é balela, infelizmente, gostaria que fosse, ela não ressocializa por quê? Porque a gente, a gente trabalha com paradoxos. Qual é a filosofia da prisão? É assim, você errou, você sai da sociedade para refletir e voltar melhor. Não é isso que a gente aprendeu? Deve ser. Você acha que uma pessoa está na cremação, numa cela que comporta seis, tem 36 e que eles têm que fazer sorteio para quem vai dormir em pé e quem vai ficar sentado. Essa pessoa que é violentada e tal, que não tem direito à visita, que é maltratada, ele vai refletir e vai voltar melhor? Não. É como se essa filosofia da ressocialização é muito cômoda porque ela alimenta esse discurso de justificação da prisão. Não, mas ele tem e sim para lá. Não, prisão, a pena, ela é um castigo pela pessoa feira. O que a gente pode fazer é diminuir o dano. Tudo que eu faço é diminuir o dano, mas eu não gosto de ficar reproduzindo uma ressocialização que não existe. Isso choca. É como se eu dissesse para minha filha, eu pegasse uma filha e eu tenho e digo, olha, você vai aprender balé clássico cinco anos. Aí, quando ela terminasse, eu digo, agora você vem e vai fazer uma apresentação de sapateado aqui no Teatro da Paz. Como é que ela vai aprender a fazer sapateado se ela aprendeu o quadré flaco? Então, o que a gente faz com o preso? A gente quer ensinar para o preso como ele deve se comportar em liberdade estando preso. Isso é um paradoxo. E nós ficamos reproduzindo isso e para nós estamos fora. É assim, começa pelos termos, né? Isso vai dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. O meu filho, ele é uma criança, mas a pessoa que vingeu o meu carro, ele é o menor. Nós fazemos isso, tem o menor e tem a criança. E tem assim, o bandido... A própria terminologia... O bandido é bandido, o bandido, o bandido... Olha, eu vivi cinco anos na execução penal, já quando a Denise sabe disso. ele é bandido até quando ele não é meu sobrinho. Aí, quando prendem o meu sobrinho, eu vou lá, um dia diz assim, ô doutor, prenderam o meu filho, o meu sobrinho, olha, e ele nem é bandido pela primeira vez, porque a gente... então a nossa necessidade é de trocar a lente para realmente... De acordo com as convenções. Mas eu estou muito desalentado. Mas no último bloco a gente vai chamar uma para a menina. Porque a pastoral... Eu vou até mais longe, o senhor fez uma colocação muito boa, que a prisão não recupera. E pior do que não recuperar, ela profissionaliza o crime. E potencializa. Exato, potencializa. profissionaliza e potencializa. Porque as nossas prisões, por décadas, elas foram feitas para prender, para punir. Eu lembro uma vez que na inauguração de uma casa penal, há uns 15 anos, há 20 anos atrás, que o secretário na época trouxe muito orgulho, olha, essa casa penal foi construída nos moldes europeus. Só que ele esqueceu de dizer que foi naqueles calabouços. Então, quer dizer... E que aqui na Europa. Que também é um europeu. Exatamente. Então, o que acontece? Além de não recuperar, porque a estrutura... Por mais que haja um esforço pessoal do corpo técnico, a gente tem que ter essa manhã que há um esforço, professor, assistência social, enfim, há algum esforço, mas é uma gota d'água no oceano. Porque, inclusive, aquilo que o senhor colocou, não recupera, e eu fui mais forte, potencializa, profissionaliza. Um, uns 3 ou 4 anos atrás, um peixe chegou para mim e falou assim, olha, isso aqui, isso aqui é fábrica de monstros. Isso aqui é fábrica de monstros. E essa é a realidade que o doutor Calde colocou. E o que nós queremos como sociedade? Queremos monstros? É como aquela canção da campanha da fraternidade, né? É como dimos estor... Feito... Como dimos estor... Feito... Como dimos estor... Feito gado. Dimos estor preso como gado... Como feito gado, né? Como dimos estor preso como gado. Isso. Ou seja, a superlotação, estruturas totalmente inadequadas, e a gente jura que está fazendo uma grande coisa. O tratamento do preso hoje... Nós vivemos numa sociedade marcada não pela justiça, mas pela vingança. E o tratamento do preso hoje... O tratamento do preso hoje, ele é desumano, ele é desumano e degradante. E aí você pergunta, como é que essa pessoa vai sair com uma nova mentalidade? Não tem como. E aí a importância do Dr. Clóide Colcóide de dar importância aqui para o trabalho do aqui fora... Uma vez a gente estava vivendo... Até que ainda quando a gente estava vindo de Maitubo, estava vendo peregrinação do Sírio, de repente veio um rapaz vendendo água, refrigerante, aí eu pensei que ele ia oferecer. Ele baixou assim no vídeo do carro e disse para mim a cadeia nunca mais. Ou seja, o que ele quiser com isso? Eu estou aqui de só a só vendendo água, refrigerante, mas eu não vou voltar para o clínico. Então dá uma oportunidade com essa pessoa. Porque a sociedade tem que entender, aí eu faço até agora uma treta para os empresários, procuro conhecer o projeto começar de novo. Você pode ter até um comércio em uma empresa pequena, mas vai lá, uma vaga que oferecer... Eu queria só uma provocação antes do terceiro bloco. Jacro Nardini e Juiz Cláudio Rendeiro. Um episódio recente na história do Brasil recente foi a questão da soltura do ex-deputado Zé Diceu, que trouxe toda uma polêmica. Ele estava em prisão preventiva. Eu gostaria que no próximo bloco, que é o último bloco, a gente comentasse um pouco sobre essa situação, tá bom? No terceiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco do segundo bem, falando sobre o sistema prisional com o juiz Cláudio Rendeiro e o diácono Ademir da Pastoral Cacerária. Voltamos com o terceiro e último bloco, infelizmente, do Pensando Bem, falando sobre o sistema prisional. No intervalo do segundo e do terceiro bloco, eu falava um pouco sobre o caso do ex-deputado Zé Diceu, que foi solto e segundo informações por sites oficiais ou extraoficiais, de que estava cumprindo dois anos de uma prisão preventiva. Nós temos no Brasil mais de 220 e poucas mil pessoas que estão nessa mesma condição de cumprindo prisão preventiva e durando muito tempo. Em média, a prisão preventiva no Brasil dura mais de 300 e poucos dias. No Pará, são 280 e três dias. No Pernambuco, chegam a 940 e poucos dias. Então, tem um pouco, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mas aqui nós temos também casos menos, mais curtos. E aí, como é que essa questão da prisão preventiva, se os senhores falaram agora há pouco que não é interessante aprisionar, e por que se mantém ainda tanta gente nessa condição? Aqui no Pará, nós temos 5.930 presos provisórios e presos sentenciados, 6.445. Então, presos provisórios são quase 40%. É muita gente e esse debate toma a rede social e a oportunidade de a gente colocar um pouquinho aqui. Fala aí, Tchau. Eu primeiro tenho que fazer um recorte dizendo, eu tenho que informar isso aí, que nós, assim, eu acho o sistema carcerário e o sistema de justiça um pouco caótico, mas tenho que dizer que a implantação das audiências de custódia, não sei se o Jaco não me recordou comigo, ela deu uma amenizada nisso, ela melhorou um pouco. O que é a audiência de custódia? Porque antigamente, a audiência de custódia é o seguinte, antes da audiência de custódia, a pessoa era presa em flagrante e era comunicado o juiz e o juiz em 24 horas ele mantinha ele flagrante ou relaxava ou convertia em prisão preventiva, isso tudo no papel. E quando nós tínhamos esse modelo, havia uma tendência, nós tínhamos bem mais prisão preventiva do que atualmente. A audiência de custódia, há uma obrigatoriedade agora de que não só a polícia civil, ela prenda, ela tem que prender e logo trazer para a audiência de custódia. Então, nós temos plantão, e essa questão da audiência de custódia, onde em 24 horas, por exemplo, cada final de semana tem um juiz plantonista no foro criminal. Então, ele vai, ouve sábado, ouve domingo e ela facilitou porque o juiz conversando com o preso, por exemplo, eu fiz uma, eu estava, se bem que eu não sou referência para esse parâmetro, mas eu fiquei um final de semana de plantão, é dos 30, dos 30 presos que prenderam em flagrante, ficaram seis e eu liberei 24. Se não, por conta da audiência de custódia, porque você conversa, você vê, você percebe e a necessidade, isso é polêmico? É, por quê? Porque a sociedade, ela é prisão, ela é vingança, então a vítima, poxa, mas ele levou meu celular. O PM fica também chateado, mas eu acabei de prender e o juiz fica... Inclusive com o discurso de jogando a população contra. Contra. E uma frase errada que a gente vai corrigir agora aqui no programa, em primeira mão. Pensando bem, corrija lá. É, a frase errada, muito errada, é assim. Câmera 2, frase errada e todo mundo fala. Ah, porque a polícia prende e o juiz solta. Quem já ouviu isso? Errado. Quem prende é o juiz e quem solta é o juiz. Por quê? A polícia prende, mas aquela prisão só tem validade se tiver a chancela judicial ou seja, se o juiz referendasse e ele confirmar aquela prisão sem isso, não é prisão. Então, se é o juiz que confirma a prisão, é o juiz que prende. Então, o juiz prende e depois, no outro momento, o juiz solta. Não é a polícia que prende e o juiz solta. Entendeu? Então, a audiência de custódia veio amenizar realmente isto. Houve muita resistência até do judiciário, mas eu acredito, eu sou a favor da audiência de custódia. Eu acho que é uma garantia de... É um instrumento importante. Você tem um contato imediato, você tem as percepções de que é diferente você estar um preso ali, você vê a vulnerabilidade, os antecedentes, realmente, é difícil colocar em sociedade. A questão da prisão preventiva, a gente tem o seguinte, é uma medida de exceção. Nós estudamos direito penal aprendendo na faculdade, é a última razão. Só que, como nós temos a cultura de prisão, a gente pega como primeira. Então, na verdade, eu não conheço o processo do José de Seu e não posso dizer... Mas não só o José de Seu, mas vários da operação Lava Jato, dessa situação toda... O que a gente tem que pensar é o seguinte, antes de atirar pedra, é saber se o erro foi liberar o José de Seu, talvez tecnicamente, porque a prisão preventiva é se houver, se a pessoa estiver escondendo provas, se ela estiver comprometendo a instituição processual, ameaçando testemunha, escondendo provas, ou se ela sinalizar uma ineficácia para a aplicação da lei penal. Ela vai fugir, ela vai mudar do país, ela vai... Se não tiver essas duas circunstâncias, ele pode responder em liberdade. Isso é muito comum em países que mais... de direitos humanos e cumprem mais direitos humanos, a pessoa respondeu o processo em liberdade. Talvez o que a gente precisa saber é o seguinte, só para fim de análise. Quem sabe não seja a soltura do José de Seu esteja errada, mas a manutenção desses 220 mil que esteja errada. De outros povos que não têm acesso a um bom advogado, tudo, entendeu? É isso que a gente quer colocar. Essa... É pegar o caso como ponto de partida do deputado e de outro mais... Jacono Demir, pode falar. Não, só para complementar o seguinte... Cumprimento. Você vai concordar comigo, mas esse alto índice de preso provisório que já foi bem maior, já chegou em torno em quase 70%, hoje está em 40 e poucos por cento. Nós temos quase 70%. Esses presos... A situação desse preso provisório aumenta o estado de tensão, porque o preso fica naquela indefinição. Estou há seis, sete, oito meses ou um ano sem julgamento. Então, aumenta o estado de tensão. Teve um caso, por exemplo, de um diretor de uma casa penal, ele me chamou e disse, Mico, eu estou com um rapaz preso aqui que passa mais de um ano ou dois. Eu não tinha... Não foi ouvido nenhuma vez. Agora, é um fato, é uma constatação, eu fui cinco anos juiz de execução penal e é verdade sim, tem muita gente preso provisoriamente desnecessária. por conta de que o juiz, ele fica com um certo receio, ele é também bombardeado por essa pressão da sociedade. Muita pressão, né? E tem muita gente. Eu lembro que uma vez que eu fiz um grande mutirão na colônia e nós tiramos 183 presos da colônia penal e colocamos de domiciliar e foi um rebu. Eu fui chamado até na corrigedoria e teve vídeo de um político dizendo, olha, doutor Cláudio Rendeiros está colocando bandidos perigosíssimos na cadeia e tal e depois eu coloquei no processo e digo, olha, é tudo mídia, informação errada. Primeiro, desses 180, 120 já trabalham em projetos de jardinagem da prefeitura. Eles já saíam de manhã e só voltavam à noite. Então, eu fiz uma matemática. Eles passavam o dia na rua e voltavam 8 horas da noite para dormir na colônia e ficavam sendo mantendo a 2 mil reais. Então, a única coisa que eu fiz foi dizer eles não precisavam mais dormir e já faltava tão pouco para eles irem para o aberto. Mas a conotação que a mídia dá, que tem um interesse específico naquilo ali, aí você realmente tem essa dificuldade. é a mesma coisa com o auxílio-reclusão, né? E todo mundo distorce e eu trouxe até um... O preso... Fala fora do auxílio-reclusão. Hein? Olha, o auxílio-reclusão... O auxílio-reclusão, eu vou até chamar o Epaminondas para falar, sabe? Mas a gente vai anunciar. Mas antes do Epaminondas... Calma, já que o Ademir faz comentário aqui... Eu quero dar outro dado para a entrevista por aqui e depois vou fazer uma provocação. Mas só que a gente... Essa questão que o doutor Claudio colocou, até concluindo essa parte que realmente a questão do... A situação pessoal do preso aumenta a tensão, eu encontrei com o preso que aos olhos da sociedade... Eu nunca falei sobre o Faragói. Extremamente perigoso. Eu estava ali no ver do preso e o rapaz começou a chegar perto de mim, começou a conversar. Aí conversa... Eu percebi que ele era um ex interno pelo que ele falou. E ele falou assim, olha, um dia eu cheguei com o doutor Claudio. O doutor Claudio foi no presífero e o doutor Claudio explicou a situação para ele. O doutor Claudio viu que eu estava trabalhando direitinho e conseguiu a minha liberação. e hoje ele trabalha e tem quatro... Honestamente, tem quatro pessoas que trabalham com ele. Então, os olhos da sociedade é tipo... Ah, o doutor Claudio a gente prende e ele coloca na rua. Não é assim, é uma questão de uma visão justa. É punitivista. É muito distorcida. Mas eu quero dar um dado primeiro que é a etnia dos presos. Sim. 83% são pardos e pretos. de acordo com... Para usar o termo característico do IBGE, 83%. Então, se a gente for somar a situação escolar e a situação de etnia, quem é que está preso? E a situação social, de classe, de renda. que não tem aqui... Que é pobre, negro e gente com popularidade. Pobre, preto, analfabeto, ou então, sem instrução, que não recebeu aquilo de que ele tinha direito para poder nascer, crescer e se desenvolver com dignidade. E agora, eu quero fazer uma provocação, pelo amor de Deus. O Cláudio falou várias vezes num termo, direitos humanos. Direitos humanos. Existe quase que no imaginário popular de que direitos humanos é defender bandido e defender preso mais ainda. Comenta aí. Esse é um problema sério. E parece que os direitos humanos é um grupo de pessoas ou de uma instituição apavorante. O corpo de direitos humanos. Não, e eles dizem até assim, ah, se eu fizer isso, os direitos humanos vão chegar aqui. Eu dava palestra em faculdade, aí terminava a palestra com jovens, novos, na flor da... Aí tem uma pergunta, eu já sabia, pela minha linha de falar, já sabia. Doutor Cláudio, por que o senhor fala, o senhor só fala dos direitos dos bandidos e não fala dos direitos das vítimas? Aí eu dizia assim, você já entrou no CRPP2 do Complexo Americano? O dia que você quiser, você passe lá na minha vara, a gente vai marcar e vai lá, eu vou lhe levar. É um presídio, parece rato, um corredorzinho. Aí você vai ver, na verdade, as pessoas confundem. O que é que acontece? Como existe pessoas que fala-se muito em direitos, fala-se em direitos humanos dessas pessoas exatamente numa luta, numa tentativa de uma ação afirmativa, porque eles estão muito abaixo disso. Então, a gente tem, precisa fazer o discurso, mas na realidade, não, eles não estão sendo aparados. Há um povo, uma voz que fala por eles para se tentar amenizar. E as pessoas confundem como se a gente estivesse defendendo. E essa história é muito complicada você botar a vítima de costa para o réu. Eu quero, eu gostaria de fazer uma, na verdade, permissão de academia. Pedro, Cláudio Rendeiro, como é que, por exemplo, a Flaminondas vê esse contexto do sistema carcerado no Brasil? Meu mano, eu estou pateta, 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 pateta. Na verdade, o Cláudio Rendeiro é meu filho. É, este Cláudio Rendeiro já é meu filho, é veio para Belém, é o sugestão Caetano, né? Aí, meu filho já veio para casa, já se empavolou tudo isso tudo, e já este juiz, que é o Cláudio Rendeiro. Aí, eu sempre venho para cuidar do meu aposento. E ele estava me explicando, né? É um... Como é que ele? O que foi que ele falou para o senhor? Ele me falou, não cuida do, como é? Do Cuisinha. Dos presos aí? É, dos presos, o negócio de auxílio e reclusão. Como é que é? Porque eu estava na rádio, né? aí eu disse, mas meu filho, diz que todo mundo é preso, diz que a mãe já recebe mil contos por filho preso. E é isso mesmo? Aí eu digo, ah, mas então, coitado, vai ficar bom para a Ludica, né? A Ludica, né? O que o senhor? A Ludica diz, tem três filhos presos, então é três mil contos, ela vai receber todo mês. Mas meu filho disse que não é assim. Meu filho, tive me explicando, não é assim. o auxílio e reclusão, pessoal, é o seguinte, é aquele, aquela pessoa que já estava trabalhando antes de ser preso, já tinha contribu para a presidência, é quando fui preso, meu filho, eu me disse, a presidência é que ele ia acabar, né? É lá em Brasília, já acharam um pergaminho, né? Acharam um pergaminho em Brasília, que tem o décimo primeiro mandamento, não te aposentarás. Ah, tá. Então, o auxílio e reclusão é para essa pessoa que já trabalhava e aí, quando fui preso, já tinha contribuído. Então, como ela já contribuiu, a família recebe de benefício. Não é qualquer preso. E a maioria do preso não tem emprego a formar. O índice de preso e recebe auxílio e reclusão é muito pouco. Por quê? Porque antes nem tinha o trabalho e as pessoas já acham, é basta a pessoa ser presa, já pega mil contas do Estado. Não é. Não é demais capaz que é fússia. Então, Diagno Ademir, para a gente fechar de um minutinho. Ele tinha a batera quando começava lá. Um minuto da sua consideração final para a gente encerrar o nosso programa. É, a primeira vez agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui na TV Nazareth e dizer para a sociedade o seguinte, vejam no preso a figura de Jesus Cristo. Como ele disse em Mateus 25, que estive preso e me visitassem. Antes de atirar pedra, vejam que é um ser humano que caiu. Que qualquer um, inclusive. Que qualquer um de nós podemos cair. E eu diria até o seguinte, eu lembro na campanha de Faternal 97, que diz, fui sindicalista, agarrar sindicalista, ninguém me importou porque eu não era sindicalista. Uma determinada novelista, vendo o que o Dr. Cláudio colocou, durante décadas, ela produziu novelas fazendo apologia à violência. Um dia a filha dela morreu. Aí ela pegou, fez uma baixa a nível nacional que foi, que provocou a lei do crime de idone. Então o que nós temos que fazer não é olhar com óleo de punição. É claro, o preso errou, tem que pagar. Passar o alcançado, não pega a impunidade. Mas o que eu digo para você é o seguinte, olhe para o preso como ele deve ser visto, como ser cristão, como alguém que errou, que merece o seu perdão, merece o seu amor. E eu digo para vocês assim, estou há 25 anos na pastoral caçal. E a minha comunidade, a minha vida é pastoral. Eu amo o preso, eu amo Jesus Cristo na figura do preso. Porque eu vou lá, nós vamos lá, não para evangelizar, não para ensinar, não para salvar. Nós vamos buscar salvação e nos evangelizar com isso também, porque ele tem aprendido muito. E quem quiser se engajar na pastoral caçal nessa luta, pode ligar para a gente. É 987-01-3099. No dia, em junho, nós temos uma formação. e antes de dar todas as informações, participa que você vai se apaixonar por Jesus, que está na figura do preso. Muito obrigado. Obrigado, foi muito bom. E eu queria deixar o contato do projeto começar de novo. Nós temos mais de 3 mil cadastrados, procurando emprego, curso de capacitação. 3205-2395. O projeto começar de novo funciona em uma sala dentro do Fórum Criminal da capital na cidade. Repita aí, por favor. O contato é 3205-2395. Aparece aí na tela. E, inclusive, a gente está na campanha de leitura para a liberdade. Quem tiver ela barça, velha, qualquer livro, pode doar. A gente está montando as bibliotecas dentro das casas penais. Queremos agradecer a sua presença, do Epaminondas também, que veio aqui, o seu pai que passou a pedido. A pedido, né? Uma participação. A pedido. Muito obrigado, Padre Bruno. Então, foi super importante termos tratado disso, né? Porque rezo é ser humano. Não deixa de ser um ser humano. Nós não estamos falando de impunidade. Nós estamos falando de responsabilidade, com dignidade, porque todo mundo tem direito a uma segunda, a uma terceira, uma décima chance, porque Deus, quantas chances Ele nos dá todas as vezes, todas as vezes que nós também quebramos a cara, né? Popularmente falando. Nós precisamos ter uma outra relação, um outro entendimento e não podemos admitir que os presídios, as casas penais, sejam meros depósitos desumanos de pessoas que cada vez mais se tornam desumanas. Nós não somos pela desumanidade, nós somos pelo resgate da dignidade humana. Muito obrigado por terem acompanhado a gente em mais um programa aqui, o nosso Pensando Bem e da nossa querida TV Nazarene. Mais uma vez, agradecer ao Diácono Admir, da Pastoral Cacerária, ao juiz Cláudio Rendeiro, ao seu personagem para mim, onde também, que através desse humor cômico, tipicamente paraense, também leva tanta informação a todos nós. Muito obrigado e até o próximo Pensando Bem. Obrigado.